Hey pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Mimo. Pra quem não me conhece, eu sou a Mipo, que te faço parte do time dos sonhos Mimocrafts. E hoje, gente, hoje eu não tô sabendo lidar não. Eu nunca sei lidar quando o assunto é lançamento. E quando o assunto é lançamento babadeiro, como é que eu fico? Fico assim, ó, com o coração acelerado, não sei nem como lidar nessa situação, gente. Olha isso aqui. Sintam só o drama. Hoje nós vamos aqui, ó, falar tudo sobre esse grande lançamento da Mimo, que é a Mimo Binding. A Mimo Binding, gente, é a encadernadora da Mimo. E eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Se liga só. Eu sei que vocês estão ansiosos aí pra ver eu abrindo a caixa aqui da Mimo Binding com vocês. Mas antes eu quero só contar algumas coisinhas sobre ela que é muito importante antes da gente começar o vídeo. A encadernadora Mimo Binding, ela é 2 por 1. O que que quer dizer isso? Ela é 2 furos por 1 polegada. Ela é perfeita pra você fazer projetos como, sei lá, agendas, planners, scrapbook, brindes personalizados. Gente, ela é super prática. Ela é portátil. Ela é uma máquina que você pode levar pra onde você quiser porque ela é muito pequenininha. Vocês sabem que eu amo ferramentas versáteis e ferramentas que são portáteis e ao mesmo tempo ela tem só a carinha, sabe? De inocentezinha, de pequenininha, de coisa pouquinho. Mas na verdade ela é monstruosa. Vocês vão poder fazer projetos enormes, projetos 30x30, projetos A4, A5, A6, A3. Enfim, o tamanho que você imaginar. Você tem 2 metros de furação por ela. No manual da MimoBind vocês vão encontrar algumas pré-configurações de materiais, tá? Então vocês podem baixar o manual também lá na descrição do produto na loja da Mimo, tá? Lá nesse manual vocês vão ter algumas configurações que vocês já podem pré-programar aí, sabe? Então eu julgo que esses são os principais tamanhos, pra ser bem honesta. Mas aí é que tá. Se eu quiser fazer uma furação de um papel aí qualquer que eu achei aqui, eu quero fazer um bloquinho, vocês tem como também fazer isso. Porque na MimoBind você também tem a configuração de forma central, que você vai programar aonde fica o centro do papel. E vocês vão programar tanto furações pra esquerda quanto pra direita. E aí a quantidade de furos também fica a critério de cada um. Ela também vai te permitir fazer furações de até 12 folhas de 75 gramas de uma vez só. Isso aproximadamente uns 900 gramas. Essa gramatura aí você vai poder fazer furações de papel, papelão cinza, encapado com tecido, com lonita, com lona, enfim. Do jeito que você quiser, gente. Vocês vão ver que vai ter projetos incríveis aqui neste canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, que vai ter muito material como esse. A Mimo, a Mimo não só está lançando. A MimoBind também tá lançando os suprimentos pra você utilizar ela, tá? Então você vai ter várias configurações de wire para usar com ela. Então vai dar lá no site da Mimo, dá uma olhadinha. Porque eles estão disponíveis pra vocês lá no site em 6 cores diferentes. E até 5 tamanhos também, tá? Então tem várias opções de tamanhos. E isso eu vou mostrar, eu vou contar pra vocês também mais pra frente aqui no canal. Eu vou contar mais sobre essa questão de tamanho, de wire, como escolher, tá bom? Ela é super precisa, ela é pequena, ela é portátil, ela é robusta ao mesmo tempo que ela é pequena. Vocês vão amar. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que vem na caixa, o que que vem na caixa. Vou fazer um tour por essa MimoBind aqui. E vocês vão conhecer ela de pertinho. Vamos comigo. Porque eu tô assim, eu morrendo de ansiedade, vocês não estão entendendo. E vamos aqui abrir essa caixinha junto comigo. Ela vem assim, ó gente, dentro desse isopor, protegendo ela, né? Porque a gente sabe como é que funcionam nossos correios por aí. Olha que coisa mais linda! Vou tirar aqui do outro lado também. Gente, olha só que bonitinha, meu Deus! É muito pititica, né? Ai, eu tô apaixonada. Nós temos aqui também o manual que eu joguei ali junto com a caixa e fui buscar. Mas tem aqui, ó, várias informações super importantes pra você que quer aprender a mexer nela inteirinha. Dá uma olhadinha nesse manual. Já falei desse manual aqui pra vocês e agora eu vou falar sobre esse acessóriozinho aqui, ó, que vem junto com ela. Que é o quê? São as medições dos wirees que a gente vai mexer nela. Vocês vão entender mais quando eu mostrar isso pra vocês na prática. Mas isso aqui, ó, tem todos os tamanhos de wirees que a gente vai fazer na furação mesmo, sabe? Do tamanho de páginas, do tanto de folhas que você vai furar. Enfim, várias coisas que eu vou explicar tudo isso pra vocês. Mas já adianto logo que isso aqui, gente, já é babadeiro. Só disso aqui a gente já fica assim, ó, com o coração acelerado, de verdade. Porque isso aqui já vai ajudar muito e eu posso provar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos aqui agora fazer um tour porque ela é linda. Eu já tô assim, encantada com tudo que eu tô vendo aqui. E agora, vou mostrar aqui, olha só. Tem essa partezinha aqui, né, que vem essa... Essa área aqui é a área, ó, que quando a gente empurra aqui a manivela, além de fazer o corte, empurra aqui também, ó, pra apertar o wire. Quando você baixa a alavanca, ela faz duas funções de uma vez só. Olha só, tem mais esse acessório aqui. Que isso aqui também é muito importante. Tem que tomar muito cuidado pra não perder, tá bom? Porque isso aqui é o que você vai usar pra anular furos. Você quer tirar esses dois furinhos aqui, ó, do início? É com isso aqui que você vai fazer essa... anular esses furos, tá? Agora eu vou mostrar a Mimo Bind pra vocês. Pra vocês verem em primeira mão aqui no canal do... no YouTube da Mimo. Gente, olha só. Primeiro de tudo, olha só a carinha dela, gente. Essa daqui é uma rodinha onde nós vamos escolher, né, o tamanho do nosso wire. E aí com isso aqui, a gente vai girando isso aqui, ó, que é essa área aqui, ó, da Mimo Bind. E quando a gente gira isso aqui, ela vai diminuindo ou aumentando. Que coisa mais fofa, né? Aqui, ó, na parte de baixo, vocês podem ver que é cromadinho, gente. Aqui na parte de cima vocês já podem ver os furos, né, as marcações de furos que são retangulares. Aqui nós temos a setinha que marca onde fica o centro das nossas furações. E aqui na parte de cima, como vocês podem ver, fica o nome dela, né, Mimo Bind. Nessa parte aqui de cima, ó, como vocês podem ver, que é a coisa mais linda, gente. Tô apaixonado por essa cor, que é a cor da Mimo mesmo. E aí já tem essa alavanca aqui, que é parte fundamental da nossa Mimo Bind, né, que é onde ela vai fazer a furação e apertar também o wire. E, gente, pasmem, olha isso aqui. Tá na minha mão, gente. Ela é robusta, tá? Ela é pesadinha pra ela sentar na mesa mesmo. Mas ao mesmo tempo ela é leve, sabe, dá pra carregar tranquilamente aí, sei lá, numa viagem, alguma coisa que você quer fazer, que você quer levar ela. Além dela ser super pequenininha, portátil, né. Gente, sério, isso aqui vai ficar assim, ó, bem aqui na minha cara praticamente, porque eu vou usar isso aqui muito. Aqui, ó, na parte da lateral vocês já podem ver. Aqui tem a marca, né, Mimo Bind. E temos esse open aqui, ó. Aqui é uma portinha onde vai ficar todos os resíduos na hora do corte, vai ficar dentro desse compartimento. Então é sempre muito importante, se você for fazer muitas furações, é sempre importante tá limpando isso aqui, tá? Porque se você não limpar por completo isso aqui, pode sim danificar as suas furações. Do outro lado, nós temos partes também fundamentais para furações, que são essa cadeirinha aqui, que eu apelidei carinhosamente cadeirinha, tá? Aqui nós temos a opção A, B, C e D. Que nós temos aqui até as configurações falando aqui, né, que o A é aberto. O que que é aberto? Essa parte aqui, ó, ela fica livre para você fazer furações de tamanhos mais variados. Então você pode fazer qualquer tamanho aqui de furação. Aqui, ó, nessa mesma lateral nós temos a B, a função B, que é o método contínuo. Vou pegar um retalho aqui só para a gente testar aqui. Quando a gente quer fazer uma furação, ó, vou colocar aqui certinho e vou furar, tá? Olha só que gracinha, gente. Olha isso. Contínuo, é. Se esse papel fosse maior e eu quisesse fazer mais furos, eu venho aqui, ó, e prendo ela bem aqui nessa partezinha aqui, ó. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá na função B e eu prendi a folha aqui. Então, se fosse uma folha maior, eu posso ir aqui e continuar a furação. Ó, vocês vão ver, ela vai até na ponta, tá vendo? Vou fazer do outro lado, né? Coloco aqui no B, prendo aqui e vou aqui fazer o furo. Vamos ver o que que vai dar? Olha só, os furos aqui, ó, perfeitos, tá vendo? Voltando aqui para a função C, é para você fazer cortes de capa. E a D, aqui, a gente fecha todo. Toda a Mimombide fica fechada. Então, ó, o papel, ele não atravessa. E você calcule que esse que é o limite do corte, você já vai fazer a furação, ó, vou fazer aqui. Todos eles vão sair com essa distância aqui certinha. Então, isso aqui é meio que um corte meio que programado para esse tanto aqui, esse espaço aqui ficar certinho em todas as suas folhas. Ao mesmo tempo que nós também temos, ó, a gente já terminou de falar todos esses aqui, vou voltar aqui, ó, para a função Open. Ela tem também isso aqui, ó, gente, essa reguinha aqui, ó, de lateral. Vocês estão vendo aqui, ó, tem até a numeraçãozinha aqui, que ela vai aumentar aqui, ó, para você até 20 centímetros. Então, você tem um papel maior, você tem aqui um papel maior, né? E aqui, ó, você tem essa facilidade de travar o papel aqui nessa região. Digamos que eu quero furar aqui, nessa região aqui. Então, eu vou vir aqui, vou colocar ela aqui e já vou prender aqui, ó. Vamos colocar de 5 centímetros. Aí, eu venho aqui, ó, e vou furar. Aí, aqui, ó, ficou com essa espessura, né, da ponta da folha até o primeiro recorte. A reguinha fica travada aqui nesses 5 centímetros e você vai poder fazer a furação de todas as outras folhas e não vai dar diferença. Então, é muito legal também essa função aqui dessa reguinha, né? Então, nós vamos usar aqui agora o método contínuo, ó. Vou pegar no penúltimo furo, coloquei na B e vou pegar aqui, ó, no penúltimo furo. Prendi aqui, ó, no penúltimo furo e agora vou fazer essa furação aqui. Olha só como é que ficou, tá vendo? Aí, eu posso seguir aqui furando ao infinito e além, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês só as funções mesmo. Aqui, ó, aí a gente pode vir aqui. Vamos furar aqui. Agora, tá vendo? Ficou igual, né, todos os furos. Então, basicamente é isso. Gente, não tem mistério, ela é muito simples. Uma coisa também que eu não fiz aqui e eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó, na parte de trás dela é uma parte também fundamental pra que ela não fique balançando na sua mesa. Como eu tava cortando só uma folha, não tem tanta necessidade, assim, de abrir, tá? Mas é muito importante que toda vez que você for fazer furações, que você abra essa parte aqui, ó. Porque ela vai ficar mais estável na sua mesa. Não vai virar quando você fizer esse movimento. Principalmente se você tá fazendo, né, furações de quantidades maiores de papéis. Na Mimo Byte você vai poder furar até 12 folhas de 75 gramas de uma vez só. Mas pra que isso aconteça, você precisa abrir esse pezinho aqui dela pra que ela fique estável na sua mesa. Tem essa alcinha aqui que a gente puxa esse pezinho, tá? Ó. Ó. Essa parte aqui é muito, muito necessária pra uma melhor utilização da sua Mimo Byte, tá? Pra que a gente aperte nosso wire e fique perfeito, assim, aquela circunferência certinha, é muito importante que você use aqui a configuração correta que você vai usar da encadernação. Nós temos esses acessórios aqui que vem junto com a Mimo Byte, que é esse gabarito aqui de wire. Por exemplo, se você vai usar o 5.8. Olha só. Esse aqui é um wire que tá aqui jogado. Então eu venho aqui, ó. O meu gabarito tá aqui. Eu vou medir aqui, ó, certinho. Eu medir aqui. Eu vi que esse wire que tá perdido aqui, jogado pela minha casa, ele é um tamanho 5.8. Pelo tamanho aqui, ó, eu consigo ver que não é esse tamanho, né? Ó. Eu vou colocar até aqui por baixo pra vocês verem. Tá vendo? Ele é maior. Então eu vou vir aqui no 5.8. Botar aqui, ó. Fica perfeito. Fica certinho. Eu vou vir aqui, ó, e colocar ele aqui, ó. Ele tá cabendo aqui dentro? Tá quase cabendo aqui dentro. Vou só modificar um pouquinho. Se ele coube aqui dentro é porque já está na medida de 5.8, ó. Vocês podem ver que aqui também, na base da Mimo Byte, também tem o desenho aqui, ó, de 5.8, pra você também se guiar. Quando a gente fechar aqui, ó, a gente vai fechar o tamanho certo, a pressão necessária do 5.8, pra que ele fique certinho. A Mimo Byte também, gente, conta com dois anos de garantia. Você não precisa de ficar fazendo manutenção com ela, a não ser, né, aquela função lá que eu falei pra vocês, que vocês têm que abrir ali o compartimento onde ficam os lixinhos, e jogar ali fora, né, os resíduos e tudo mais. Então, a única manutenção que você tem que ter é, obviamente, os cuidados, né, de onde não deixar ela ficar, não deixar cair. Coisas desse tipo que nem precisa ficar falando. Com isso aqui, a gente já tem uma ideia de tudo que essa bebezinha aqui faz. Eu tentei passar o máximo aí de informações possíveis e necessárias com ela. E esse aqui é o meu primeiro vídeo sobre a Mimo Byte. Então, fica ligado aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa as notificações, porque em breve eu vou fazer vários projetinhos com ela. Nós vamos fazer encadernação de papéis, de gramatura, de papelão cinza. Nós vamos fazer muita coisa incrível aqui, utilizando a Mimo Byte. Tanto eu, quanto as meninas do time, a gente vai sempre estar procurando trazer o máximo de conteúdos possíveis sobre ela. Já deixa aqui, ó, nos comentários desse vídeo, alguma dúvida que tem aí e deixado ainda na sua cabeça. E fica de olho, gente. Próximo vídeo aqui tem um projetinho super legal com a Mimo Byte, mostrando ela na prática mesmo. Você não pode perder, tá bom? Então fica ligado. Um super beijão e até o próximo vídeo, gente. Fui!